Se a gente ganhar, vai, 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 vai os dois, vai os dois pra cima da bola, vai, 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 quem pegar? Oh, gol! Oh, gol, moleque! Caralho! Puta que... Puta que pariu! Não, não, não! Caralho, épico, viado! Último segundo! Fala aí, galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês aí, cara, uma virada épica aí, cara. A gente tava jogando aí o Rocket League e a gente tava perdendo de 4x0, a gente levou 4 gols bestas que vocês vão ver aí. E a gente conseguiu virar o jogo aí, a gente jogou demais na medida do possível, claro que a gente não joga tão bem esse jogo. Mas o jogo é muito foda e é bem barato e eu super recomendo. Então já mete seu like aí e bora pro vídeo! Eita, caralho! Ih, esses caras aí são... são tenebrosos, hein? Ih, apa! Ih, apa! Eita, caralho! Não, 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 não! Caralho! Tu foi dizer que o cara era ruim? Tu foi dizer que o cara era ruim e tá aí, ó, a merda aí. Meu Deus do céu! Olha, 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 meu Deus, caralho, sobra pro infeliz. Ah, infeliz. É muita sorte que eu não tava gostando. Ah, não, cuma! Por que que não sobra assim pra gente? É eu? Meu Deus! Eita, porra, tu tava lá atrás. Eita, não! Caralho! Eu pensei que tu tava na minha lateral, viado. Era pra tu ter dito que tu tava atrás. Joga o melhor meio. Ai, caralho. Olha, olha a bola que sobra pro infeliz. Ai, tu passou direto, porra! Tirei! Não, caralho, eu tirei, cara! Puta que pariu. Vai com ele, vai com ele que é tua. Ai, passei, cara! Gol! Aê, porra! Aê, caralho! Nossa, meu Deus do céu! Ai, por Deus, irmão! Ai, 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 ai... Eu sempre dou bola no meu. Oi, não! Meu Deus! É minha, é minha! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Goooool! É, porra! Vamos empatar, vamos empatar. Não, foi meu, pô. Tu passou, ó. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Tu passou. É, não, na realidade eu toquei por baixo. Reação, bora a reação. De 4 a 0, vamos empatar. Olha o gol! Ai, meu Deus, eu to muito forte. Goooool! Caralho! Esse gol foi bonito agora, moleque. Olha isso, olha isso que eu fiz pra você, ó. Caralho, a bola veio em cima, viado, só do jeito, ó. Caralho, não, reação, véi. 4 a 0, 4 a 0. Vamos, 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 vamos. É, 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 é. É, 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 é. Gol! 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 Atravessão! Puta que... Não, 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 não. Ai, caralho, véi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, tirou o cara, tirou. Carambu, viado. Olha o gol, olha o gol. Olha o gol do cara. Não. Olha o gol, olha o gol. Olha o gol. Vai, vai, vai. Tu, é, tu, é, tu, é, tu, moleque. É, tu, moleque. Ai, caralho. Vou explodir ele. Toma, mano, desgraçado. Vai, vai, vai. É teu, é teu, é teu, é teu. Deixa, deixa. Ai, caralho. Dois fominha, viado. Vai, 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 vai. E é, vai, é gol. É gol, é gol teu, é gol teu, é gol teu, porra. Vamos diminuir esse caralho. É, eu sim, porra. Pô, três segundos. Puta que pariu, velho. Na saída, tem que ser na saída. Três segundos. Tem que ver, vamos, vamos. Caralho. Não, se a gente ganhar... Bora, bota a raça nisso aí. Vai, 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 vai os dois. Vamos os dois pra cima da bola. Os dois pra cima da bola. Vai, vai, vai. Quem pegar? Oh, gol. Oh, gol, moleque. Caralho. Puta que... Puta que pariu. Não, não, não. Caralho, épico, viado. Último segundo. O que foi isso? Puta que pariu. Chega, eu suei agora, viado. O último, mano. Caralho. Caralho, quem fizer ganha agora, hein. Caralho, velho. Que foi isso? Tô acreditando. Tô acreditando. Vai, 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 vai. Vamos fazer, vamos fazer. Vai pro meio, vai pro meio. Vai pro meio, vai pro meio. Vai pro meio, vai pro meio. Ai, o cara jogou pro alto. É nóis, é nóis. Caralho, velho. Vai pro meio, vai pro meio. É nóis. Ó, o gol. Ó, o gol, caralho. Perdi. Puta que... Vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Puta que pariu, velho. Ó, o golaço. Ai, caralho. Pulou todo mundo. É nóis. É todo mundo. Caralho. É meu. É meu. Vai, vai, faz, faz. Ai, viado. E eu contei, eu contei com essa atuação. Vai, vai, vai. Olha o gol, olha o gol agora. É nóis. É nóis. Joga pro meio, joga pro meio. Vai, vai. Ó, o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol, viramos, caralho, viado. Que que foi isso, mano? Puta que pariu. Perdendo de 4 a 0, viado. Caralho. E no finalzinho, superação, superação. Mano, que que foi isso, cara? Não, merece o like, merece o like. Merece o like, merece o não, sem. Só por Deus, caralho. Chega o suelho, viado. Não, não tem como, olha isso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa virada épica aí com o sexy. Já passa aí na descrição e já conhece o canal do sexy aí. E já deixa o seu like no vídeo. Compartilha com um amigo seu aí. Então é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau.